Olá, sejam todos muito bem-vindos! Professor Carlos André é coach para concursos e vim aqui hoje falar com você sobre as cidades de lotação dos cartórios que serão estatizados. Isso te interessa? Você passou no concurso do TJ? Então deixa uma curtida nesse vídeo aí, se inscreve no canal, é só colocar seu e-mail lá, compartilha com seus amigos e vem comigo! Muito bem, uma das perguntas que tem permeado a cabeça daqueles que sonham com o Tribunal de Justiça é para qual cidade eu vou, quando que vai ter a escolha das cidades, quais serão as opções disponíveis. Muito bem, o edital do TJ diz que haverá uma audiência pública em que haverá a discriminação das cidades disponíveis para que os aprovados possam fazer suas escolhas. Até agora não saiu. Mas uma boa dica é que eu já tinha falado que não são apenas as 114 vagas que estão no edital para o primeiro grau de jurisdição, que inclusive serão mais. Mas eu tenho batido na tecla da estatização dos cartórios judiciais. Assunto esse que tramitou por 30 anos, estava na Constituição de 88, foi discutido até o Supremo Tribunal Federal. Em janeiro de 2018, eu peguei e postei para vocês, janeiro de 2019, perdão, eu postei para vocês a decisão do Supremo que obrigava a estatização. E aí, eu quero aproveitar agora esse momento solene para, mais uma vez, tripudiar de quem? Das hienas, dos arautos do apocalipse, dos descrentes que estão sempre semeando a discórdia, os haters que dão dislike, né? Aqueles que estão ali sempre para poder reclamar, para dizer que não vai dar certo, que não vai acontecer. Bem, olha só. Não só eu já mostrei a resolução 236 do TJ, que estabelece o cronograma de estatização até outubro de 2020, como hoje eu vou trazer para vocês aqui, quais são as cidades de cada um desses 171 cartórios judiciais, que vão ser privatizados. Eu quero fazer o meu agradecimento de público aqui à Rebeca. Muito obrigado, Rebeca, que foi a pessoa que fez a solicitação ao Conselho Nacional de Justiça para que informasse as cidades. E o Conselho Nacional de Justiça encaminhou para o TJ, que fez uma resposta formal para a Rebeca, que, muito graciosamente, compartilhou comigo para eu compartilhar com vocês. Então, veja aí. Olha só. Então, é o documento oficial do Tribunal de Justiça. Dá uma olhada aí, né? Vocês olharam aí, né? E que responde ao questionamento dela, menciona a necessidade da estatização, o cumprimento da decisão, e estabelece quais são as cidades. Então, você conseguiu ver aí um cheirinho desse documento. Eu estou com esse documento PDF aí para compartilhar com vocês, mas é muito grande. É o nome de todas as cidades, né? Então, eu não vou conseguir mostrar aqui no vídeo. Tem que compartilhar com vocês o PDF. Só que tem um detalhe. Não dá para eu mandar para todo mundo, até porque nem todo mundo tem interesse nisso, né? No meu WhatsApp. E é muito pesado o arquivo. E tem sido muito difícil eu ficar encaminhando pessoalmente. Então, eu estou exortando vocês a entrarem no Telegram. Você que não tem o aplicativo de mensagens gratuitas, entra lá no Apple Store, no Google Play, lá, não sei como é que é o nome lá, Google Store, e você, do Android, e você baixa o aplicativo Telegram. Ah, professor, eu não quero baixar um aplicativo a mais ainda. Eu falei, olha, tem sido o aplicativo mais usado por quem tem esses canais de comunicação. O Telegram, ele tem ferramentas que o WhatsApp não tem, né? Então, você vai ver que é quase como se fosse um blog. Então, lá eu gravo áudios, que é para todo mundo. O meu canal do Telegram, lá, daqui a pouco já vai chegar mil pessoas, né? Então, entra no Telegram, vai entrar lá no meu canal, e você vai ver o documento lá. Eu vou postar uma única vez e todo mundo do canal vai poder baixar, ok? Então, você que quer receber o arquivo com as cidades de lotação do TJ Paraná, vai ter que baixar o Telegram e entrar no meu canal. Ah, professor, já até estou vendo o povo reclamando. Mas o povo quer rir, mas não quer fazer rir, né? Então, vamos lá, né? Vamos para um lado e vamos para o outro para facilitar a minha vida. Senão, tem que ficar mandando para todo mundo. Quero dizer também que todos aqueles aprovados no TJ Paraná, o pessoal que ganhou pontos com os recursos, continuem mandando seus depoimentos. Eu fico muito agradecido pela forma como vocês demonstram reconhecimento pelo trabalho que a gente faz. Isso realmente é o nosso combustível. Eu ainda estou formatando, vendo, o pessoal está formatando aí todos os depoimentos para continuar compartilhando de forma a incentivar as pessoas. Quero dizer também que algumas pessoas ainda têm mandado mensagens sobre a dúvida da homologação do resultado do TJ Paraná. Alguém até escreveu nos comentários do vídeo que fez o concurso do TJ São Paulo e só houve homologação depois dos exames para o PCD e das entrevistas para os afros. Então, isso pode levar realmente à homologação do TJ para março. Isso deixa o povo já desesperado. Mas, professor, como é que o cronograma de estatização falava janeiro e abril? Bem, parece que em janeiro, inclusive, eu já falei que teve já o cartório de Moarama. Inclusive, a resposta lá do tribunal menciona o cartório de Moarama como sendo o primeiro. Isso é uma coisa especial. Quero também contar uma novidade. Eu vou criar os meus cadastros VIP. O que é cadastro VIP? As pessoas me mandam dezenas, às vezes centenas de mensagens por dia. E, muitas vezes, não é possível responder a todos com rapidez. Mas existem alguns alunos que realmente são especiais. Eu preciso separar os alunos VIP. Aqueles que demonstram o seu reconhecimento, a sua gratidão, mandam depoimento. Essa rapaziada colabora. Então, atenção. Todos vocês que já mandaram depoimento lá, eu vou colocar no cadastro de vocês. Antes do seu nome, vai ter a palavra VIP. Quando essas mensagens aparecem lá naquela tela lá do WhatsApp, lá com um monte de mensagem, obviamente, eu vou poder priorizar aqueles que são VIP. Então, uma forma de eu também agradecer a você, que demonstra gratidão pelo trabalho que a gente faz. Muita gente também tem manifestado uma inquietude em relação ao tempo que o TJ vai chamar para poder nomear. Ah, eu passei em 300, 600, 800. Será que não vai demorar muito? E os concursos que estão em andamento, Nós temos aí o concurso da Câmara Municipal de Curitiba. Concurso da Polícia Civil. Inclusive, no canal do Telegram, eu fiz um áudio falando sobre os preconceitos que as pessoas têm, os estereótipos que elas fazem quando escolhem, quando pensam sobre concurso de Polícia Civil. E eu explico bem que isso não é bem assim. Então, são dois concursos que a grande maioria das pessoas hoje está direcionado, está focado aqui no Paraná, né? Obviamente, eu acabo falando muito do Paraná. E aproveito até algumas pessoas de fora para perguntar, mas, professor, você não vai falar do TRF3? Você não vai falar da PC Distrito Federal? Você não vai falar da PM da Bahia? Da PC do Rio de Janeiro? Eu falei, olha, a minha vida é extremamente corrida, eu já falei para vocês, eu já tive nesse pique aí de tentar abraçar o mundo, pelo menos o Brasil com as pernas. E realmente, hoje, eu estou mais seletivo. Sabe aquela, né? Estou numa fase assim que eu trabalho mais o negócio aqui pelo Paraná. Estou de boa, vamos indo, devagar. Mas, professor, você quer chegar em um milhão no seu canal no YouTube? Não, eu quero chegar. Aliás, vocês viram que eu mudei lá a nomenclatura lá do canal no YouTube? Quem? O que você achou? Escreve aí nos comentários o que você achou da remodelada aí do canal do YouTube. Eu quero sim chegar a um milhão de inscritos, mas eu não tenho pressa, não. Fica tranquilo. Sem pagar tráfego pago, né? Sem conseguir inscritos de forma paga. Mas vamos indo devagar em devagar, ok? Era isso que eu tinha a falar para hoje. Atenção, Ienas, vocês decepcionaram mais uma vez. Vai ter estatização sim. Bota aí, curte o vídeo, bota no comentário. Vai ter estatização sim. O CA é o cara, o CA é o coach. Ele traz para a gente aqui, ele é o hub, né? As pessoas trazem para mim e eu compartilho com vocês. O CA é o cara, traz a informação para mim das cidades que vão ter lotação nos cartórios que serão estatizados. Beleza? Se você quer fazer coaching para concurso de forma individual, em grupo ou coletivo, manda uma mensagem para mim e eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar com vocês. Aliás, eu vou começar a compartilhar os meus novos coaches que estão começando a trabalhar. Isso é uma coisa que eu acho que empolga também, motiva o pessoal. Precisamos de motivação e precisamos de disciplina para poder conseguir isso aí, ok? Grande abraço para vocês aí e até a próxima notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho